Resenha de Boleiro. Oferecimento Rodobens Mercedes, Tricolino, Centrão Telecom Vivo e Açaí Amazon Energia. Esse é o Resenha de Boleiro e nele nós iremos entrevistar jogadores de futebol, ex-jogadores e dirigentes de clubes. E também mostrar a estrutura dos clubes do Sul e Sudeste. Vamos com a gente? Galera, o jogador que nós iremos entrevistar agora é um jogador que já tem um contrato de 3 anos com o clube dele. É um jogador que é ídolo da torcida, pelo que a gente percebe a criançada também gosta muito dele. É um jogador que há pouco tempo fez um gol muito importante para o clube, entrou e já fez o gol, saiu em todas as noticiárias da imprensa. E é um jogador que sofreu uma lesão, teve um problema, mas que logo, logo estará voltando a dar alegria para o clube que ele joga. Vamos lá na casa dele? Fala meu brother. Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tranquilo? Vamos bater um papo aí? Tranquilo? Bateu um papo descontraído aí com o nosso amigo Bruno. Nossa produção deu uma perturbada nele, a gente estava aqui, ele estava treinando pra caramba. E aí, Bruno, como foi que começou a tua relação com o futebol? Geralmente, alguns já começam através de família, outros começam desde criança, onde foi, qual foi a cidade? A minha relação, ela começou, acho que, desde que eu saí do vento da minha mãe, né? Mas a minha história profissional mesmo começou quando eu fui fazer um teste no Fluminense, com 10 anos de idade, e fui aprovado, né? Nas categorias de base do Fluminense, e foi então que a minha família mudou pra cidade onde residiu o CT, né? Que é Xerém, Duque de Caxias, lá no Rio. E a família já foi ou de cara, né? Porque, na verdade, era eu e meus irmãos, né? E meus pais vendo que a gente poderia ter um futuro no futebol, e ele se mudou, porque a gente morava longe. Eu ia com a minha mãe, de ônibus, e ele ia sozinho. Eu treinava de manhã e ele treinava à tarde. E aí, eu ia com a minha mãe na parte da manhã, e ele tinha que ir sozinho. Então, realmente, era um risco, né? E ficava muito desgastante. Aí, gente, meu pai decidiu se mudar, e eu creio que... Deu certo, né? O gol que você fez contra o Vasco, você já entrou, né? Saiu pra toda imprensa nacional, e já teve a felicidade de fazer o gol. E após o jogo, você foi dar entrevista, e você comentou do apoio que você teve após a lesão, que você teve uma lesão complicada esse ano. Você comentou da família, comentou da sua esposa, falou de Deus. É, cara, é... Família, assim, é tudo, né? Pra mim, minha esposa, meus filhos, é tudo que eu tenho mais precioso. O momento que a gente passa dificuldade, que a gente realmente vê quem são os nossos amigos, que estão verdadeiramente, estão com a gente, né? E ela, tirando Deus, que é o nosso pai, que ele nunca vai nos abandonar, ela sempre esteve comigo, me deu apoio, no momento que... Dificuldade extrema, você vê, as pessoas não sabem, mas... Depois da minha operação, eu fiquei nesse sofá aqui, dormindo um mês sentado. Porque eu não conseguia me mover, não conseguia me mexer, as dores eram muito intensas, e eu não conseguia deitar nem na cama. E eu fiquei praticamente um mês aqui deitado, botava essa cadeirinha aqui, encostava, botava o pé e dormia assim, do jeito que eu tô falando contigo aqui, um mês. E as pessoas não sabem, né? A dificuldade que é, né? Então, só realmente quem tá inserido, como a nossa família, sabe e sofre junto com a gente. Essa aqui é a minha pitucuna, né, meu amor? Nossa, que coisa... Tem quantos anos? Essa aqui tem três anos. Três anos? Dá um tchauzinho pra cá, né? Dá tchauzinho, dá? Três aninhos, vai. O domínio 17 tá aí, né, Bruno? Acho que tem perspectiva muito boa de já começar já no mesmo nível, todos os atletas que vão chegar na pré-temporada, eu acho que vai ter uma situação muito confortável pra você brigar por uma vaga como titular e voltar das alegrias que eu... Eu tenho certeza, assim, pelo pouco que a gente observa pela torcida e pela imprensa, é que você é muito querido pelo... Tenho plena convicção de que eu vou, no ano que vem, com todo mundo, fazendo a pré-temporada, que esse ano eu não fiz, as pessoas também não sabem. Esse ano eu já cheguei, já... já... já tava em andamento. E a perspectiva é... não é eu voltar a arrebentar, ou voltar a fazer gols, ou... Não, é voltar ao jogador que eu sempre fui. Nós temos um patrocinador que é a Mercedes Rodobens, e eu não sei se você se importa de se deslocar até lá, de finalizar nossa entrevista lá. É até perto aqui de casa. Pronto. Tranquilo, então. Vamos lá. Eu falei com o Bruno, quando ele estava descendo, agora ele falou que ele gostava de ouvir música gospel, né? Acho que é o Evangelho. E das coisas, e é uma que eu acho legal, que é do Ministério Zoio, que é A Quieta Minha Alba. Como é que é a tua relação com a nossa culinária aqui? Porque todo mundo que vem a Belém fica apaixonado por coisas assim, bem... bem nossas, né? Eu adoro açaí, mas eu não consigo comer com a comida como o Paranense conta. Maniçoba não? Maniçoba eu ainda não tive a... A oportunidade de provar. Não, eu não tive ainda a coragem de comer, porque o cheiro dela é muito bom, mas o cheiro você come, mas quando você olha, porque primeiro você come com os olhos, né? E a Maniçoba em si, pra mim, ela não é bonita, não é atrativa aos olhos, mas eu vou comer, ainda tem dois anos ainda. E o que te dá mais prazer, né, como jogador de futebol? É o dia do jogo, né? É onde tá todo mundo te olhando, onde as coisas mais doidas podem acontecer, onde realmente a adrenalina, onde há paixão pelo futebol, onde tudo se resume de tudo que você faz, de tudo que você vive. É, você se usa a sua família, você faz pré-temporada, você mora num lugar totalmente diferente, a cultura totalmente diferente da tua, isso tudo se resume no jogo. Legal, legal. Então, o jogo pra mim é tudo. Agora vamos falar de uma outra situação, que nem todos também gostam de comentar, você comenta se quiser também. O que é mais chato com um jogador de futebol? Qual é a parte mais difícil aí, a mais complicada? Olha, pra mim o mais chato é suas viagens. Isso é uma história meio que desgastante. Tem dia que nós não estamos bem, e no futebol é a mesma coisa, porque isso é uma profissão. Tem dia que, só que o problema é que a nossa profissão é a paixão de milhões de pessoas. E isso que é... Que mexe muito, né? E se você não tá bem, a pessoa não quer saber que você tá ali, que você tá trabalhando. Coloca logo outro, né? Coloca logo outro, esse não serve, perna de pau, não paga o salário. Mas isso não vai mudar. E se você não vai mudar, é assim, sempre foi assim. Vamos dar uma paradinha aqui no nosso patrocinador, Mercedes Rodo Bench. E qual é o momento aí, se você pudesse avaliar qual é o momento mais importante da tua carreira? Foi no Pai Sandu, 2014, Liste, 2015. Pela identificação que eu tive com a torcida. Eu cheguei em 2014, o time tava com risco de cair pra Série D. O time tava mais de um ano sem ganhar fora. No primeiro jogo a gente consegue a vitória fazendo gol de bicicleta, que foi contra o Botafogo da Paraíba. E ali começou a minha história, vivi bons momentos também no Fluminense, né? Também não posso deixar de ressaltar. Mas com certeza no Pai Sandu foi também um time que marcou muito a minha história e ainda vai continuar marcando. Bruno, obrigado, cara. Prazer é o meu. Espero aí que a gente possa... Que o 2017 seja muito, muito bom pra você. Com certeza eu agradeço aí também pela oportunidade de poder mostrar... A resenha de boleira vai começar com o pé direito, né? E mostrar um pouco mais desse lado, né? Sair um pouco do foco só do futebol. Mostrar que a gente também tem uma vida, que a gente também tem família. Perfeito, gente. Né? Que jogador de futebol não é só dentro de campo. E que essa resenha marca o início aí da minha caminhada de volta. Que bom. Valeu? Um abraço, cara. Um abraço. De verdade. Obrigado, viu? O resenha de boleiro chegou em São Paulo. E amanhã, já tudo combinado com o departamento de marketing, iremos visitar a Arena Corinthians e mostrar toda a estrutura do clube que tem hoje milhões de loucos espalhados por todo o Brasil. Vamos lá conosco? Amigos do Resenha de Boleiro, estamos aqui na Arena Corinthians. Vamos mostrar para vocês toda a estrutura da Arena, que é de milhões de loucos por todo o Brasil. Resenha de Boleiro chegou aqui. Vamos lá? Vamos lá. A gente trata a Arena como uma multiplataforma. A gente tem um conceito inovador de a gente oferecer, tanto para o público, para o torcedor, no caso, também para o mercado corporativo, diversas opções de entretenimento. A gente tem uma área muito grande para a nossa torcida em dias de jogos, que são cerca de 47, 48 mil torcedores. Como também a gente tem diversas opções de áreas corporativas para as empresas ativarem suas marcas. Então, a gente tem um auditório para 300 lugares, a gente tem uma sala de pré-aquecimento para fazer eventos mais conceituais. A gente tem também quatro salas de convenções com capacidade de até mil pessoas, cada uma delas. Enfim, a gente tem uma série de opções e lugares para que as marcas se sintam à vontade aqui dentro da Arena Corinthians. A comandação aqui do vestiário dos visitantes, bem tranquilo, estrutura bem legal, bem confortável. Nós mostramos logo na vinda para cá, nessa área aqui dos visitantes, que eles colocam frases diferentes, que já criam um pouco de uma pressão psicológica no time adversário. e achei muito legal essa cara do marketing deles e a estrutura aqui para o time visitante estar de parabéns, está muito boa mesmo. Aqui já é o vestiário do time do Corinthians. Também com uma estrutura muito interessante, muito boa, muito legal. Os móveis têm cores diferentes do time visitante, que é branco, aqui são os móveis pretos. E aqui espelhados, bem legal, bem legal mesmo. Se eu conseguir mostrar bem para vocês aí, essa aqui é a parte do pré-aquecimento do time. E olha que legal, aqui atrás de mim, o sócio torcedor, quando participa de algumas ações de marketing do clube, ele vem para cá e consegue ver o aquecimento do time aqui dentro, na parte dos vestiários. Leonardo, fala um pouco para a gente também, que são 600 metros quadrados de loja, né? E o movimento, eu percebendo que o movimento está mais tranquilo, já teve o último jogo do Corinthians aqui na Arena Corinthians. O movimento é bem maior próximo dos jogos ou independe? Então, o movimento é bem grande por conta dos ingressos serem vendidos aqui do lado, na bilheteria. Legal. E realmente, a loja está um pouco franca por conta do que aconteceu, né? Essa tragédia que acabou acontecendo. Então, caiu um pouquinho o fluxo. Você sabe que, até te cortando, desculpa, antes de eu vir gravar aqui, nós tínhamos marcado com o nosso amigo Bernardo. E foi justamente no dia da tragédia. Aí eu liguei para o Bernardo, falei, Bernardo, vamos cancelar que eu estou sem clima algum para poder fazer essa gravação e tudo mais. Uma tragédia. A gente, nós vamos fazer uma homenagem nesse programa Resenha de Boleiro, dessa exibição, para os jogadores, para a família dos jogadores. E, infelizmente, essa tragédia aí, os jogadores que nos deixaram e os jornalistas também que estavam no avião, os tripulantes. Mas, uma pena, né? Você abordou uma situação aí que a gente, nós vamos comentar no final do programa. No próximo programa, continuaremos mostrando um pouco mais da Arena Corinthians para você. O Resenha de Boleiro presta sua homenagem às vítimas do acidente trágico com o time da Chapecoense. Nesse vídeo, que a Pro Evolution Soccer fez uma homenagem ao time da Chapecoense, iremos ver aquilo que todos os brasileiros hoje gostariam de comemorar junto com os jogadores, que é o jogo da final e a contemplação desse time que vai entrar para a história em todos os nossos corações. A posição é normal. E, infelizmente, é o jogo de noção, que é a gente, que é a gente e a gente. Abertura de Boleiro, o jogo da Raquelấp, por exemplo, a gente não tem uma olhada de prova. A bola de jogo da RaquelCreio, o jogo da Raquel, o jogo da Raquel, o jogo da Raquel, né? A gente não tem uma olhada de graça no jogo da Raquel. O jogo da Raquel, o jogo da Raquel, o jogo da Raquel, o jogo da Raquel, o jogo da Raquel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.